Presidente Bernardo, boa tarde, final da reunião. Presidente, qual a sua avaliação? Eu achei que valeu, foi uma avaliação positiva, né? Eu acho que a comunidade, mais uma vez, foi unida, forte e decisiva, né? Eles vieram com o propósito, realmente, de não deixar o ciclo 2 sair aqui da escola do Juquiazinho. Era essa a posição do executivo. E era essa a posição da prefeita, da prefeita, era tirar o ciclo 2. Nós, vereadores, não. Nós não aceitávamos tirar o ciclo 2, até porque o prédio não oferece o risco, como ela falou para mim por telefone, que oferecia um risco. Trouxe o Darcy aqui, realmente, a parte que tem somente daquele prédio onde era a secretaria. Iniciativa do senhor, a ideia do senhor é trazer o engenheiro à parte, que pudesse trazer uma segunda opinião, acrescentar. E a opinião dele foi o seguinte, não oferece risco ao prédio da escola, ela oferece somente aquela parte. E que, se fechasse com o tapume, funciona normal. Normal. Os pais vão saber que vai estar uma situação um pouquinho mais apertada, mas a comunidade até se mostrou que está afim de trabalhar em prol da escola, em tirar o barranco, em ajudar na parceria. Histórica, por isso. Já é histórica, já de muitos anos, a escola sempre teve... Foi erguida pela comunidade. Pela comunidade. A grande parte dela foi erguida pela comunidade já em outras gestões. Eles sempre estiveram os unidos e mostraram hoje, né? E quero parabenizar aos moradores aqui do Joquiazinho por essa decisão e por essa união que eles tiveram em uma só decisão. Não o ciclo 2 aqui na escola. Vereador Presidente, o senhor sabe que o senhor é parte dessa tomada de decisão na medida em que nós pudemos registrar hoje uma política bastante diferenciada do normal. Uma política moderna, podemos dizer assim. O senhor abriu prontamente para os moradores, para as mães e pais de alunos, qual era, de fato, a intenção do governo. Muitas vezes nós, inclusive da imprensa, temos dificuldade em interpretar qual a intenção do governo sobre determinado projeto ou plano. O senhor, casa lotada, casa cheia, reunião grande, o senhor foi e abriu efetivamente. E o retorno foi muito bom. A verdade realmente funciona melhor? A verdade funciona. Até porque o que nós ficamos chateados até como representante do Legislativo, eu fiquei sabendo, assistindo a Folha BR, nem sequer ligar e falar, presidente, nós estamos querendo tomar uma decisão, vamos sentar em parceria. Então, isso daí que realmente nos chateou bastante, né? E transmitiu isso aos vereadores, né? Então, nós não fomos avisados que teria tomado essa decisão. A secretária foi arbitrária quando ela usou a população, que era uma outra reunião, e ela usou aquela reunião para tomar essa decisão, fazendo perguntas no papel, onde não deixou professores se manifestarem, né? Então, realmente prevaleceu a verdade, né? E quero também aqui, já de mão, parabenizar vocês por esse trabalho que vocês fizeram. Se não fossem vocês, eu só ficaria sabendo com a ida dos professores na minha casa, na sexta-feira à noite, e de alguns moradores que foram na sexta-feira à noite na minha casa, né? Então, mais uma vez, parabenizar a Folha BR, que foi através dos senhores que a notícia chegou para nós. Primeiro, presidente, mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar com relação a este caso? O senhor vai acompanhar dia a dia? Vou acompanhar, inclusive, amanhã, às oito horas da manhã, eu estou indo com alguns moradores, professores aqui da escola do Juquiazinho, estarei indo na delegada de ensino, conversando com ela, passando a verdade para ela, porque ela foi comunicada de um fato que não é a verdade. Então, nós estamos levando amanhã a delegada de ensino, conversei com a deputada Annalise, ela vai mandar amanhã uma assessora dela nos acompanhar, vai estar nos aguardando lá em Itapensiriga da Serra. E se, quero deixar claro aqui aos senhores, se prevalecer a atitude da secretária com relação aos moradores daqui, eu vou fazer um relatório jurídico e vou encaminhar ao Ministério Público, que a população não pode pagar por arbitrariedade de certas pessoas. Por último, se me permita, já queremos falar aqui com o vereador Dimas, vereador que tem grande afinidade aqui com o local, com a região. Presidente, nós da imprensa, do Folha BR, fizemos uma análise a respeito da questão da invasão e do incêndio e concluímos por uma via de reflexão no seguinte sentido. Tudo que estava aí está sob a guarda da Prefeitura, sob a guarda do Poder Executivo, na medida em que o Poder Executivo é o administrador público. E a ausência de um vigia no recesso escolar nos pareceu, a priori, uma negligência. E a negligência, normalmente, recai sobre o administrador público. O senhor teria uma ideia? Uma escola dessa não ter um vigia noturno? Até me causou estranheza. Quando eu cheguei ontem aqui, a senhora veio me abrir a escola para me entrar. Eu perguntei para ela, não tem vigia aqui? Ela falou, não. A escola não tem vigia. Quer dizer, com patrimônio desse, sequer não tem um vigia. É outra coisa que nós vamos cobrar. Eu com os demais vereadores, aqui o Dimas, que é um vereador que está sempre aqui no bairro, lutando, a gente sabe da luta que ele tem aqui pelo bairro. E, vereador, mais uma que nós temos que cobrar. Um vigia na escola, em todas as escolas. Porque na escola, se existe computador, existe um patrimônio. E tem que ser cuidado. Sobre a responsabilidade do administrador público. Exatamente. Qual a sua avaliação a respeito da conclusão aqui de hoje, desse trabalho da Câmara que foi feito hoje? Eu acredito que, na verdade, no bairro, quem manda é a população. Sim, senhor. E uma exigência da população hoje, que foi uma reunião muito forte de moradores, de pais, de alunos. Bastante clara, determinada posição da comunidade. Com uma ficção que eles querem que essa escola seja uma escola perfeita, que esteja um bom tratamento. E que não pare, não pare de funcionar. Que não pare e que dê um apoio para a escola, porque a escola praticamente está abandonada e não justifica um delito que fizeram. Mas a escola comporta, o que sobrou da escola comporta para atender os alunos normalmente como era antes. Essa é a posição do senhor aqui, junto com o vereador-presidente e os demais vereadores, de acompanhar isso até que isso atenda o que a população quer. O conselho da população, com certeza. Amanhã eu vou com o presidente acompanhá-lo, ele, como ele citou. Nós vamos até a delegada de ensino para questionar sobre essa escola e ver o que pode ser feito. Mas, com certeza, vamos trazer uma resposta positiva para os moradores de Juquiazinho e bairros dos lados. Obrigado, vereadores. Muito obrigado aos senhores.